Um museu de arte contemporânea que também é um Jardim Botânico. A gente está em um dos lugares mais visitados do Brasil. Vem conhecer o Inhotim com a gente. A gente vai passar um dia aqui passeando por Inhotim e eu já quero te avisar que não é o suficiente. O parque é muito grande, tem muita coisa para ver. Uma outra dica que eu te dou é para usar uma roupa leve, um sapato confortável, passar bastante protetor solar e usar um repelente de inseto que você vai entrar na área de mata e vai caminhar bastante aqui no parque. Se você não puder ou não quiser caminhar, eles têm esse serviço de carrinho elétrico que você pode contratar. Ou você compra um ingresso avulso do carrinho circular que vai passando em todas as paradas do parque ou você contrata um carrinho privativo só para você até 5 lugares. E para chegar aqui, saindo do IBH, a gente levou uma hora e meia mais ou menos de estrada. Uma estrada chatinha, a gente passa por dentro de cidade, bem lento, bastante caminhão. Então vem com calma e sai cedo do IBH porque vai levar um tempinho para chegar aqui. Mas depois de você chegar é só relaxar e aproveitar para conhecer o parque. O Instituto Inhotim é um dos maiores museus jardim contemporâneo do Brasil e é considerado o maior museu a céu aberto do mundo. Ele fica na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, a cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte. Por isso, dá para você fazer igual a gente e visitar o Inhotim num passeio bate-volta de um dia saindo de BH. Chegando aqui em Inhotim, a gente tem uma área de estacionamento grande, a gente larga o carro lá embaixo, vem andando até a recepção, onde a gente compra o ingresso. R$ 50,00 de pessoa, a gente ganha a pulseirinha para poder andar aqui pelo parque e também pega o mapa, que é de graça para você poder ver o que você pode fazer por aqui. Aqui no mapa a gente pode ver, a gente tem três circuitos, o laranja, o amarelo e o rosa. O laranja é recomendado você separar um dia inteiro só para ele e o amarelo e o rosa dá para combinar. Então, aqui tem as indicações de todos os pontos aqui onde tem galeria de arte. A gente está aqui e a gente vai fazer hoje o amarelo e o rosa. Circuito amarelo e circuito rosa. E a galeria praça é uma das mais visitadas aqui no Inhotim, exatamente por conta da localização. Ela fica aqui bem na entrada, facinho de encontrar, e acaba virando um ponto de encontro, por isso até o nome praça. E aí, vamos visitar a próxima galeria? E aí, vamos visitar a próxima galeria? E aqui, enquanto a gente caminha para a próxima galeria, você já deixa o seu like nesse vídeo, isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho, mais pessoas conhecerem Fui Ser Viajante. E não esquece de seguir o canal para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Vamos conhecer o restinho de Inhotim com a gente. E essa galeria, se eu do Meirelles, tem três salas diferentes, cada uma mais interessante que a outra. A primeira que a gente entrou foi a que menos me chamou a atenção, porque essa tela com as bolas presas dentro é ok. A gente foi para a segunda sala, ela era toda vermelha, a gente passou muito tempo por ali explorando tudo, porque era muito interessante. E a terceira sala foi a melhor de todas, ela é cheia de caco de vidro no chão, muitas texturas para a gente brincar, eu achei muito legal. Olha que curiosa essa obra, ela está no teto, são as bolinhas de isopor que se mexem por estática, mas aqui debaixo dá a impressão que são formigas, são insetos, tem um ninho de bicho aqui em cima, é muito estranho. E uma coisa curiosa aqui do Inhotim é que os prédios e as galerias não foram todos inaugurados ao mesmo tempo, tem uns mais antigos, uns mais novos. Essa galeria fonte que a gente vai entrar agora foi inaugurada em 2002, e ela tem esse nome porque fica perto de umas fontes de água aqui no terreno. E essa é mais uma das galerias que abriga as exposições temporárias aqui do Inhotim. E é importante a gente lembrar que aqui em Inhotim, além das galerias de arte, é um grande jardim botânico também. Até no mapa tem os destaques botânicos que você pode conhecer nos jardins, e vale muito a pena prestar atenção no paisagismo. E eles fizeram de forma que ficasse integrado, as galerias de arte se misturam com a natureza, a natureza se mistura com as galerias, é bem legal. E agora uma fofoca, hein? Embora muita gente acredite que o paisagismo do Inhotim seja obra do Burle Marx, isso não é verdade. Embora o Burle Marx tenha visitado o Inhotim e feito algumas sugestões, o paisagismo foi assinado pelo Luiz Carlos Orsini, que é outro paisagista muito famoso brasileiro, mas ele teve até que entrar na justiça para conseguir os créditos pela obra que ele criou. E a gente segue o nosso passeio pelas galerias do Inhotim, chegamos agora na Galeria Mata, que é outro dos prédios antigões aqui do Inhotim, dos primeiros a ser construído, também uma galeria bem bonita que abriga mais exposições temporárias. E olha que curioso, no dia que a gente foi visitar, estava acabando de inaugurar uma exposição nova e tem bastante gente por aqui. E a gente chegou na Galeria True Rouge, eu gostei muito dessa obra aqui, ela lembra um pouco um laboratório, uma marionete, tem várias coisas penduradas, todos os potes com líquido vermelho, se você fica na dúvida se o líquido está derramando no próximo pote, é bem interessante, dá vontade de interagir com a obra, sabe? Essa obra é do artista Tunga, e uma curiosidade dessa galeria é que ela foi a primeira do Inhotim a ter a exposição de um único artista em caráter permanente. E aí E aí E aí Esse aqui é o pavinhão do Doge Atkin, ele é o pavinhão mais longe, saindo lá da recepção, seguindo o circuito rosa, é uma caminhada boa, bom trecho em subida também. Você pode vir no carrinho elétrico, se você comprou o passe lá embaixo, mas a gente veio andando e vamos ver lá dentro para ver como é que é. Essa galeria aqui é bem maluca, ela foi inaugurada em 2009 e a ideia do Doge Atkin, que foi o artista, é que ele criou um orifício e a estrutura seria capaz de captar os sons da terra e reverberar aqui dentro desse ambiente. Bem doido, mas bem interessante. Gente, que linda essa galeria, né, bem diferente, bastante espelho aqui refletindo e acredite você ou não, esse teatro que está aqui no meio, ele já fez parte de um desfile de carnaval em Salvador lá em 2004 e daí veio parar aqui na exposição do Inhotim. Música Uma coisa importante aqui de Inhotim é que as galerias que levam o nome de artista elas têm exposições permanentes, então a mesma obra fica exposta durante todo o tempo nessas galerias, enquanto as galerias que têm nomes mais genéricos, como a Galeria Mata, a Galeria Praça, a Galeria Lago, essas obras são trocadas a cada um ano. E pra mim essa galeria foi uma das mais bonitas que a gente visitou aqui no Inhotim, rende vários ângulos legais pra foto, ela é uma das mais recentes também, foi inaugurada em 2015 e abriga a obra da Claudia Andujar, que é uma fotógrafa suíça que morou aqui no Brasil e fotografou o Povo Yanomami lá na Floresta Amazônica, um trabalho lindo, é uma exposição bem bonita de visitar. E aí, viajante, gostou de conhecer o Inhotim junto com a gente? Então não perde esse vídeo aqui que tem mais dicas do que fazendo uma viagem pra Belo Horizonte, a gente se vê no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!